A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Esté, capítulo de número 9 e versículo de número 21 que diz assim Ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adá e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram o sossego dos seus inimigos e o mês que eles mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que fizessem dias de banquetes e de alegria e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Você vai perceber, aleluia, que esta palavra nos fala que os judeus tiveram o sossego dos seus inimigos, eles descansaram e eles se alegraram A Bíblia diz que mudou de luto, aleluia, para alegria, mudou de tristeza para festa Eu quero profetizar na tua vida que o Senhor vai começar a mudar, aleluia, o que é luto, o que é tristeza, não sei o que você está passando Eu não sei o que você está passando aí do outro lado, mas eu quero profetizar que o Senhor está mudando esse estágio do que você está passando, aleluia, na tua vida, na tua história A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, aleluia, ele muda a sentença dos judeus, pois é Vai começar a dar descanso a pessoas aqui de guerras Descanso, aleluia, de situações que vocês têm passado, aleluia Que você tem enfrentado, que você pensa até que você não vai conseguir, aleluia, enfrentar de tão grande O Senhor está dizendo para você, eu sou o Senhor, que te visito diante dessa situação Aleluia, muda a sentença, muda a história, muda a trajetória O Senhor estava dando descanso aos judeus, aos seus inimigos E Deus está dizendo para alguém, eu estou te dando descanso nessa situação A qual tem te afrontado, a qual tem te perseguido, aleluia, você tem pedido a Deus Deus me dê descanso, porque eu já não aguento Aramandaraba, esse é mistério Aramandaraba, canta Me dê descanso, Senhor, porque eu já não estou mais suportando E Deus me trouxe aqui para te dizer Eis que eu vou começar a te dar descanso dos teus inimigos Você vai começar a repousar Aramandaraba, canta Você vai começar a descansar no Senhor E você vai começar a se alegrar Diante do nosso Deus, porque ele é poderoso Porque ele é grande E porque ele faz coisas extraordinárias pelo seu povo Ele me trouxe aqui, aleluia, para te dizer que o tempo de descanso é chegado E que trabalhará sui E que toda, aleluia, tristeza está sendo transformada em alegria Todo luto está sendo transformado em festa Porque a partir de agora, Deus começará a te dar alegria E descanso Receba em nome de Jesus Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai Que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido Para te agradecer Obrigada, Jesus Obrigada, Pai O Senhor vai começar a se alegrar A trazer alegria novamente para o coração e para a vida dele e dela, Pai E vai fugir a dor e o gemido, Pai amado Amorjada caia por terra, meu Deus No poder que há no teu nome e no teu sangue, Pai filho e Espírito Santo Fica conosco, meu Jesus Eu te peço e te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Amém Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida A tua casa, a tua história, receba um tempo de descanso, receba um tempo de alegria A tua casa, a tua história, receba um tempo de alegria